A gente está indo para o Congresso do Andes, que é a reunião anual mais importante do nosso sindicato. Uma reunião que congrega todas as sessões sindicais. As sessões sindicais mandam seus delegados, seus observadores. Esse congresso deve ter da ordem de uns 400 delegados, mais uns, talvez uns 200 observadores. E dessas discussões todas, a gente passa a semana inteira discutindo questões importantes para a educação, votando as prioridades do sindicato, onde e como o sindicato deve atuar, as políticas principais do sindicato. A gente está indo com uma delegação de quase 40 professores, o que é ótimo, professores e professoras das mais diversas correntes políticas, das mais diversas ideologias. Nós, enfim, então vamos alguns membros da diretoria, vão pessoas mais alinhadas à diretoria, vão várias pessoas não alinhadas com a diretoria, enfim, que têm opiniões diversas, diferentes. E, enfim, acho que esse congresso despertou um interesse singular. O nosso ministro está sempre dando pitacos infelizes, seja no Twitter, seja no Facebook, seja nas mídias tradicionais. Enfim, teve o desastre do Enem aí que acabou de acontecer. Deve tomar parte da agenda do congresso. Enfim, se a gente vai tomar uma posição mais firme pedindo a saída do ministro, pedindo providências com relação à ingerência e à capacidade do MEC de resolver as coisas. A gente tem também questões um pouco mais pragmáticas no sentido das nossas ações com relação ao que está acontecendo no plano federal. Então, já existe uma greve planejada aí para o início, não para o início, né, para o dia 18 de março. Enfim, essa questão das paralisações, quais são as atividades que vão acompanhar essas paralisações. Enfim, a gente deve sempre passar a ideia de que essas paralisações têm que ser acompanhadas com engajamento da sociedade, com movimentação de forma a agregar a sociedade para a nossa causa, enfim. Acho que esse vai ser o principal movimento do congresso. A semana deve girar, essencialmente, em torno dessas questões. Bom, nesse congresso há um tema principal, que é a discussão sobre a permanência ou não do Andes no Conlutas, que é a nossa central sindical, a central sindical a qual nós estamos afiliados nesse momento. Houve uma série de divergências, de questionamentos sobre a política do Conlutas e por que o Andes deveria estar dentro do Conlutas, se há aparentemente essa divergência de visão política. E nesse congresso isso está no ponto focal, realmente, por conta dos últimos desenvolvimentos. Essa discussão tomou a frente da reunião, enfim, tomou a frente das discussões regionais, tomou a frente das assembleias. E a minha expectativa é que nesse congresso isso seja bastante discutido, mesmo que não se decida se a gente fica ou não, que isso seja apreciado de forma bastante profunda. Uma das nossas críticas ao Andes já consistente também de alguns anos é o que a gente considera um afastamento do Sindicato Nacional de algumas questões muito pertinentes à categoria. Em particular, questões relativas à atividade científica dos professores. A gente acha que deveria haver uma mobilização maior do Andes para, pelo menos, atacar certas questões, por mais que a gente não tenha que concordar em tudo, mas para, pelo menos, se engajar em algumas questões importantes. Se engajar mais com o SBPC, se engajar mais com o ABC, se engajar mais, ter se engajado mais, por exemplo, na época da formação do marco científico. Enfim, escutar um pouco mais as preocupações dos professores, com relação ao desenvolvimento de suas atividades docentes e científicas, os desafios que cada professor, professora, cientista, tem no seu dia a dia. Enfim, como certo tipo de mobilização, na verdade, não serve muito para a parte da categoria. O que a gente, na verdade, anseia, qual é o tipo de movimento que a gente quer fazer e como a gente quer colocar a universidade mais em foco na movimentação do sindicato. O que a gente, na verdade, anseia, qual é o tipo de movimento que a gente quer fazer